Extrapolar os ensinamentos dentro da sala de aula e fazer as crianças sentirem empatia. Não só entre eles, mas com a comunidade, a escola, a natureza e os animais. Essa turminha de 9 e 10 anos se engajou no recolhimento de caixas de leite usadas para fazer casinhas para os pets do bairro. Uma lição de amor e cuidado que com certeza será levada para toda a vida. A ideia surgiu a partir de toda a problemática que nós vivemos mundialmente. Então, o projeto é pautado na BMCC, os pilares de autocuidado, responsabilidade, cidadania, empatia, para que eles pudessem ir para o macro na própria realidade que eles vivem. E se eles gostaram da experiência, fizeram questão de levar a casa para uma área perto da escola e ainda arrecadaram ração e água para os cachorros. A gente conseguiu ajudar a arrumar uma casinha para os cachorros das ruas. Se eles ficassem na rua, aí ia chover, aí eles iam ficar doentes. A gente ficou pedindo muito para a comunidade doar caixinhas de leite, para a gente fazer a casinha para os cachorros. A gente deu até bilhetinho na agenda para os pais que puderem darem caixinhas de leite. Isso foi para ajudar o meio ambiente também, porque tem muitas caixinhas pela rua, muito lixo pela rua. A população também está ajudando. Colocaram uma caixinha com ração lá também. É bem importante, porque eles não sentem muito frio quanto deitar na rua ou ficar em qualquer lugar. É bem melhor do que ficar debaixo de chuva, por exemplo.